Música O seu Novo Hamburgo, olha aí ó Com o Guilherme, camisa número 1, 2 o Vitor, 3 o Felipe, 4 o Bernardo, 5 o João Gabriel, 6 o Pedro, 7 o Marcos, 8 o Alexandre Música 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 A área saiu bem o goleirão da equipe do Novo Hamburgo Música 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 Tchau. Ah, ah, ah Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal